É o LK da ZN na voz, é nóis, e aí Jeff, maiores produções, é chave mesmo, e o robôzão? E o robôzão, não tem jeito, eu tô fazendo de brinquedo, eu tô trazendo no peito a caminhada É que foi longa a minha jornada, graças a Deus, tô tocando a cascabel, tô tocando a naja Aqui a sombra é quebrada, toda carenada, preta, posca, uma vida deu uma mudada Antes era bicicleta, hoje em dia o olho gordo, não entendi nada Alguém é o neguinho no toque, dá minha puxa em portada Alguém é o neguinho no toque, dá na veira em portada E hoje eu vou com a pretona, eu vou fazer um peão, vou chamar a morenona pra jogar o bundão Nunca andou de navão, então segura o coração, quem tá no toque é o vilão, não fique em choque não E hoje eu vou com a pretona, eu vou fazer um peão, vou chamar a morenona pra jogar o bundão Nunca andou de navão, então segura o coração, quem tá no toque é o vilão, não fique em choque não Não fique em choque não, não fique em choque não, quem tá no toque é o vilão Não fique em choque não, quem tá no toque é o vilão E o robôzão, não tem jeito, eu tô fazendo de brinquedo, eu tô trazendo no peito a caminhada É que foi longa, a minha jornada graças a Deus, tô tocando a cascavel, tô tocando a naja Aqui a sombra é quebrada, em toda carenada, preta fosca, uma vida deu uma mudada Antes era bicicleta, hoje em dia o olho gordo, não entendi nada Alguém é o neguinho no toque, dá na veira em portada Alguém é o neguinho no toque, dá na veira em portada E hoje eu vou com a pretona, eu vou fazer um peão Vou chamar a morenona pra jogar o bundão Nunca andou de navão, então segura o coração, quem tá no toque é o vilão Não fique em choque não E hoje eu vou com a pretona, eu vou fazer um peão Vou chamar a morenona pra jogar o bundão Nunca andou de navão, então segura o coração, quem tá no toque é o vilão Não fique em choque não, não fique em choque não Não pique choque não, quem tá no toque é o vilô Não pique choque não, não pique choque não Quem tá no toque é o vilô E o robôzão não tem jeito, eu tô fazendo de brinquedo Eu tô trazendo no peito a caminhada É que foi longa, a minha jornada graças a Deus Tô tocando a cascabel, tô tocando a naja Aqui a sombra é quebrada, toda a cara é nada preta Posca uma vida, dê uma mudada Antes era...